E aí pessoal, aqui é o Salve Amo e nesse vídeo eu vou estar trazendo o novíssimo deck do dragão retalhador de olhos vermelhos, esse carinha que está aqui na tela pra vocês. Eu só quero ressaltar que essa conta não é a minha, beleza? É a conta de um amigo, assim que o pack chegou, né? Ele já foi abrir lá e cara, de cara ali, tipo, eu acho que foi nas 500 gemas, ele já pegou o primeiro, o dragão retalhador, aí ele já reiniciou o pack e cara, já veio de novo o segundo, cara. Então, ele pegou dois, tipo, rápido, rápido, mano. Gastou pouca gema e já pegou dois e claro, várias outras cartas legais. Mas como o deck é baseado nesse carinha, então tipo, vou mostrar aqui a vocês o deck, tá? Que eu montei pra ele. Só lembrando que o deck desse carinha que eu montei, é uma versão que eu mesmo criei, tá? Eu acho que ainda não tem nenhuma versão no YouTube atualmente. E outra coisa, não um deck que ele está 100%, não um deck que está, tipo, bem consistente. Aliás, ele até está consistente, mas não como eu queria, até porque esse amigo meu aqui que me deu a conta está faltando algumas cartas que ele não tem pra deixar o deck mais consistente. Mas eu tenho na minha conta e eu vou estar tentando pegar esse carinha lá na minha conta, aí sim eu vou trazer um deck bem mais consistente que esse. Mas eu tenho que falar pra vocês que com essa versão que eu criei aqui na conta dele, eu cheguei no lendário 3, pessoal. Rápido, cara. Consegui pegar lendário 3 lá na conta dele com esse carinha aqui, mano. Eu fiquei meio que, tipo, abismado, tá? Eu sei que é cartas novas, o pessoal não entende como é que esse dragão é utilizado, os efeitos. Então o pessoal não caltera bem, mas eu consegui pegar lendário 3 rápido. Então eu creio que dá pra pegar rei dos jogos com esse cara. Ainda mais com o deck meio que, tipo, bem mais consistente, tá? Que eu vou estar trazendo pra vocês outra versão. Bom, então vamos aqui, ó, mostrar o deck aqui a vocês. Esse é o deck, tá? Que eu criei aqui na conta dele pra testar. Testei vários duelos, o deck roda bem. Eu testei também várias versões, tipo, com dois do rei do pântano que ele tem. Eu sei que é burguês, mas ele tem, eu quis testar. Lembrando que o rei do pântano não serve como matéria de fusão pra ele. Então só serve aqui pra tá pegando a polemização do deck pra mão. Só serve pra isso mesmo. Por isso que eu tirei o segundo e deixei só um. Aqui tá o lenhador, ele é legal. Que, tipo, uma vez pro turno, durante sua fase de apoio, você pode adicionar uma polemização do seu deck ou cemitério à sua mão. Então ele também é um procurador de cartas, ele vai atrás da polemização. Sem falar que ele tem uma defesa bem legal. Mas tem outra que é melhor do que ele, pessoal. Que você pega no pack Restructor, tá? Que assim que você invoca ele em campo, você já pega a polemização do deck pra mão. Então é bem melhor do que esse aqui. Ele também é guerreiro e comba com esse deck, tá? Na minha versão que eu vou trazer, eu não sei quando, tá? Depende se eu conseguir pegar o Dragão Retalhador. Aí eu vou trazer uma versão bem mais consistente. Claro, eu acho que com certeza é o Rei dos Jogos pra vocês. Mas vamos ver se eu consigo pegar ele antes. Ele tem aqui um, somente um do Filgrant. Esse aqui foi o que ele pegou lá no evento, né? Que tava dando lá. Ele ainda não chegou no Mokuba com o level 40 para pegar o segundo Filgrant. Então, tipo, esse deck roda bem demais com dois. A comba é muito boa, tá? E eu vou mostrar pra vocês nas replays o combo que eu fiz com esse Filgrant, mano. Top, top. E dá pra dar OTK, velho. Eu coloquei dois do boxeador, porque é guerreiro, vai combar pra fazer a fusão. Coloquei aqui um do guerreiro DD, também é guerreiro, tá? E vai combar também pra fazer a fusão. E também ele é legal que eu consegui escapar com ele de alguns duelos. Tipo, eu desci ele baixado, eu desci ele em posição de ataque. Atacava um monstro do cara e era banido. E eu fazia o restante lá com o dragão retalhador. E dava o restante de ataque e conseguia finalizar o PV do cara lá. E tá aqui três do dragão negro de oz vermelho. Pessoal, não adianta colocar mais dragões negros de oz vermelho. Tipo, zumbi ou outros cards. Porque não vai combar somente esse aqui que comba pra fazer a fusão, beleza? Mas você pode tá colocando aí monstros de matéria fusão, tá? Que vão servir, tá? Lembrando que esse aqui não serve como matéria fusão pra essa fusão. Mas pra outras serve, só não pra essa. Aí tá aqui carta de suporte, sábio da fusão. Eu coloquei ele pra tá comprando aí uma polinização. Mas quem não tem ele, coloca uma terceira polinização no lugar, tá ok? Três aqui da intuição. Tipo, eu recomendo muito colocar três. Pois é pra você, além de tá jogando ele pro cemitério. Você também tá pegando aqui o espírito de olhos vermelhos. Três aqui do controlador, que eu coloquei agora no finalzinho, beleza? Mas você pode colocar qualquer outra carta de suporte, tá? Eu tô testando ainda o deck, mas já deu bom. Como eu falei a vocês, eu consegui pegar lendário três com esse deck. Polinização eu já falei. E o espírito. Cara, eu não sabia, tá? Eu não sabia desse combo aqui, pessoal. Sério, eu fiquei surpreso. Que é o seguinte, tá? Vocês veem aqui o efeito. Eu não sabia que essa carta aqui servia para pegar ele do cemitério também, pessoal. Não sabia, mano. Tipo, eu juro pra vocês. Eu desci ele em campo, né? Aí tem um carinha que vai e destrói ele. Eu disse, cara, acabou o jogo. Eu vou me render. Só que eu não me rendo. Eu ativo aqui essa carta que tá abaixada. E pra minha surpresa, eu consigo puxar ele do meu cemitério, cara. Pro campo, pro invocação especial, mano. Nossa, mano, eu não me liguei nesse combo aqui que dava pra fazer. Até porque também ele tem olhos vermelhos no nome ali, né? Então, por isso que dá pra puxar de boa com essa carta. Então, pessoal. Se essa carta for pro cemitério, não se preocupe. Se você tiver essa abaixada, você puxa ele de novo pro campo. Mano, é muito forte o combo dessa carinha, mano. Ele é bem apelão. Eu gostei muito dele. Só que ele tem os poréns. Ele tem os contras dele. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco dele, tá? Para você conseguir invocar ele pro campo, Você tem que dar um dragão negro de olhos vermelhos E mais um monstro guerreiro. Qualquer monstro guerreiro. Quando um monstro de olhos vermelhos declara ataque, tá? Que seria ele aqui. Você pode escolher um monstro guerreiro no seu cemitério E equipe-o neste card como equipamento de card de magia, beleza? Aí ele já vai ganhar ali de cara 200 de ataque. Isso é legal. E tem outra coisa. Quando um card ou efeito for ativado, Que escolheria como alvo card que você controla. Tipo, o efeito rápido, beleza? Você pode enviar o card que está equipado a esse card Para negar o efeito e destruir o card. Então isso é legal. Tipo, o controlador, o que mais? Várias cartas que selecionam, mano. Já era, não funcionam com esse carinha aqui. Então é muito bom, tá? Mas ele tem um belo de um erro aqui, pessoal. Que é o seguinte. Você só pode ativar o equipamento nele Quando você vai atacar ou quando você é atacado. Então, tipo, dá tempo dele ativar a carta antes de você equipar. Então isso, cara, tipo, deixou eu bem frustrado, tá? Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Eu duelei contra um evil. E, tipo, quando eu ataquei o evil. Aí ele perguntou se eu queria equipar uma carta de monstro, de guerreiro nele. Aí quando eu fui equipar, que eu selecionei para equipar. Quando eu estava vindo para ser equipado. Ele antes selecionou lá o Morph Massivo nele. E, tipo, não deu para negar. Porque primeiro ele selecionou. Então, isso me deixou bem frustrado, mano. Mas é uma carta bem forte e apelando, pessoal. Isso eu tenho que admitir, beleza? E ele tem um último efeito aqui. Que, tipo, se ele for destruído em batalha e enviado para o cemitério. Você pode invocar para invocação especial. Todos os monstros que estavam equipados nele, tá? Então isso é legal. Você pode voltar ali para o campo, invocação especial, tá? Eu gostei dele. É bem apelão. Acho que sim, dá para pegar aí dos jogos. Até porque, mano, essa versão aqui que eu acho que... Para mim não está nem forte essa versão. E eu consegui pegar o lendário 3 rápido com ele, tá ok? E como eu falei a vocês, eu vou repetir, tá? Eu vou estar tentando pegar ele na minha conta. Que essa não é a minha conta. Aí quando eu pegar, eu vou colocar dois figurantes. Pois eu já tenho os dois. Vou colocar outra cartinha lá que puxa a polinização. E a guerreira vai combar bem melhor do que o lenhador. E vou fazer um combo bem mais forte. Que com certeza dá para pegar o rei dos jogos. Então, aguardem que eu vou trazer uma versão mais forte. Mas quem está na pressa aí e quiser montar essa versão. Eu acho que sim, você conseguirá pegar o rei dos jogos. Só lembrando que você pode adaptar ele ao seu gosto, beleza? Então, vamos aqui que eu vou mostrar os replays a vocês. Primeiro é replay versus paradoxo. Se eu não estou enganado, é deck de fênix. Mano, eu peguei muita, muita fênix. Eu não precisei reiniciar a minha mão. Veio um nome bem legal, ó. Aí é, é deck de fênix. Cara, eu peguei... Cara, ali de início, assim que eu mantei o deck e foi para a hackeada. Eu peguei de cara três decks de fênix. Eu ganhei das três, cara. Sério, eu ganhei das três. Aí depois também peguei uns decks controle e também consegui ganhar. Foi incrível que pareça, mas sim consegui ganhar. Eu tenho que admitir que várias pessoas deram um misplay. Tá? Ó, agora eu vou utilizar aqui ele e vou pegar ali, ó. A polinização do deck para a minha mão. Eu já vou fazer aqui a fusão e já vou trazer ele para o campo. Olha que legal. E eu posso fazer outra, até. Porque, ó, tipo, tem duas fusões aqui para fazer. Então, eu fiz as duas logo. Ó, quando vai atacar, pergunta se quer ativar. Você ativa e puxa. Isso que é o erro dele, pessoal. Ele só pergunta quando vai atacar. Se ele tivesse a função que assim que você invocasse ele no campo, você ativasse e pudesse equipar, seria bem melhor. Tipo, você estaria bem mais protegido. Só que, tipo, ó, ó, nesse espaço-tempo entre você puxar do cemitério para equipar, se ele tiver alguma carta aqui controlador, super impulso, se ele tiver, tipo, mofe massivo, como eu falei, ou parede espelhada, parede da disrupção, ele pode ativar, pessoal, Então, tipo, não vai servir, entendeu? Então, isso é que é o erro dessa carta, mano. Isso que me deixou frustrado. Mas, de resto, é uma carta super legal, ó. Como ele não tinha nada ali, ó, eu consegui equipar. Olha só. Eu ia dar um OTK aqui, só que ele tinha um Kuribo, infelizmente. Ele vai trazer a Fênix, vai estar destruindo tudo ali, mas ele se rendeu porque ele viu quando a Fênix viesse, e ia destruir ali o campo, e o campo ia levar todos os monstros que ele tinha. Então, não tinha muito o que ele fazer, não, cara. E se ele utilizasse controle ali para tributar a Fênix dele e pegar meu dragão, eu poderia desequipar um monstro e negar o efeito de destruir o controlador. Então, tipo, ia dar super certo aqui. Segunda replay. My Valentine. Não sei se é daqui disso. Finge, é. Daqui desse Finge aí. Vamos lá. Ó, você pode ver que aqui, ó, era uma versão que eu tava utilizando ali, a Death Fusion. Sim, por incrível que pareça, esse amigo meu tem duas Death Fusion. Isso é muito bom. Eu não tenho nenhuma Death Fusion na minha conta, tá? Mas olha, eu reiniciei e a mão veio muito boa. E ainda veio o fio grande, pessoal. Olha que legal. Olha só esse combo com o fio grande, como é legal. Já vou fazer ali, né? Trazer ele para o campo. Vou ativar o fio grande e vou equipar nele o Red Jais que foi para o cemitério. Aí, ó. Quando eu for atacar, dá para eu selecionar. Eu falei, ó. Isso que é errado, pessoal. Tá vendo? Ó esse espaço-tempo aí entre atacar e ativar o efeito para puxar para equipar. Se ele tiver qualquer carta abaixada ali, ele ativa antes. Então, isso que é, tipo, o erro dessa carta, como eu falei, tá? Então, fazer o que, cara? Sempre nada é perfeito. Nada. Ele ativou ali, né? A Tufão, beleza. Mas mesmo assim, eu ainda consegui equipar. Mas se fosse assim, não... Ó. Aí, ó. Ele vai tributar e eu consigo destruir, porque já está equipado. Eu desequipo. Nego o efeito e ainda destruo a carta. Tá ok? Então, ele desistiu, cara. A maioria do pessoal está desistindo quando eu faço isso. Terceira replay. Outra Mai. Vamos ver do que é que essa Mai tá. Estratégia Aromagem. Outra Esfinge aí. Esse deck também se dá muito bem com a Esfinge, tá? Mas claro que não é 100%. Olha lá. Eu acho que aqui eu vou utilizar a Desfusion. É uma carta boa, cara, com esse deck. Outra carta também legal é a Usina de Reciclagem, pessoal. Quem tem três, coloca. Eu acho que dá para fazer vários combos com esse carinha, mano. Vários combos. Deixar o deck bem mais forte. O problema é que eu não tenho nenhuma Usina e nenhuma Desfusion. Que é Desfusão, né? E olha lá, mano. OTK, cara. OTK. Não tem nem o que o cara fazer ali. Quarta replay, exceto Kaiba. Eu acho que ele tá com um deck de Red Eyes. Eu acho, tá? Se eu não tiver esquecido. Ou pode ser outro Fênix da vida. Eu vou trazer, pessoal, uma versão de Fênix que eu fiz. Que é muito forte. Mas muito forte. Tipo... A chance de você não colocar Fênix em campo é pouca, cara. É mínima. Tá? Um deck bem forte eu vou estar trazendo. Olha aí. Eu reiniciei. Como vocês viram aí, ó. Peguei uma mão bem melhor agora. Eu acho que é esse duelo aqui que eu vou mostrar a vocês. Que eu consigo pegar e invocar por invocação especial com o efeito aqui do espírito pro campo. E tal. É bem fácil invocar ali no campo. Olha lá. Comporta. É nesse duelo aqui. Ele vai destruir. Vocês vão ver aqui, ó. Ele vai destruir. Vai colocar já o Red Eyes ali. Olha só. Quando ele fez isso, eu já imaginei. Cara, perdi. Perdi. Aqui já era. Ele vai destruir meu monstro. Tipo... É... Pra eu conseguir ter uma chance de ganhar dele. Eu precisaria de uma polinização e de um monstro guerreiro. E eu só ia comprar uma carta. Daqui pra lá ele conseguiria me ganhar. Eu sei que eu ainda tenho aqui o espírito. Mas mesmo assim eu tava bem na pior. Mas olha só. Ele vai destruir. Aí quando ele finalizar o turno, ó. E eu passo o turno. Olha, eu ativo. E aqui eu tenho uma surpresa. Lá na lista de monstros que eu conseguiria invocar pro campo, tava o Dragão Retalhador de Olhos Vermelhos. Mano, eu fiquei... Caraca, mano. Nossa, mano. Dá pra puxar ele do cemitério com o espírito. Porra, véi. GG. Aí puxei. Vou equipar aqui, ó. Tá? Ele utilizou lá o Salvador do Bacon. Desgraçado, né? Só atrasando ali a derrota dele. Mas beleza. Aqui ele teria que colocar dois em campo pra conseguir me ganhar. Ele tributa ali. Eu nego ali o efeito de destruo. Aí ali com o efeito do Gozu que ele vai trazer. Eu acho que é o outro Gozu que ele trouxe. Mesmo que ele ative o agressivo. Não vai dar pra ele passar por cima do meu retalhador ali, ó. Eu ativo o efeito. Vou equipar, pessoal. Até quando eu sou atacado eu consigo equipar. Aqui eu faço de novo. Equipo duas cartas. Ficou com três de duzentos. Aqui não tem muito o que fazer, não, cara. Ele tá só, tipo... Segurando o inevitável, né? Utilizo o espírito. Passei o turno ali, né? Ó, vou utilizar. Vou pegar a última polinização que eu só uso duas nesse deck. E vou atacar ele. Tem um tufão. Desgraçado. Tem um tufão ali. Beleza. Segurou o quanto pôde, mano. Esse cara. Vou descer aqui agora e atacar, mas... Consegui, aliás. Porque, ó, eu nego ali o efeito. Então, mesmo sem ser ele que é selecionado, eu consigo negar o efeito. Beleza? Então, isso é bom. Aliás, ele foi selecionado. Eu tô falando merda aqui. Ele foi selecionado e eu consegui negar o efeito. Equipei antes de atacar, mas já era. Ele perdeu ali de qualquer forma. E foi GG. E essa é a última replay que eu salvei aqui. Beleza? E vamos lá. Campo dos Guerreiros, ele tá com um deck lá de 6 Samurai. E chato, mano. Ele consegue fazer o combo lá. Quase que me ferra. Quase mesmo que esse carinha me ferra. Vocês vão ver aqui, ó. Vou utilizar, né? A intuição. Jogar ali. Mano, aqui eu fiz uma misplay. Não sei se vocês viram. Eu joguei o Red Ice que tava na minha mão. Eu deveria ter jogado o que tava no cemitério. Porque ia limar, entendeu? Aqui eu fiz errado. Mas, beleza. De qualquer forma, eu consegui ganhar. Mesmo dando essa misplay bruta aí. Que foi realmente uma misplay feia que eu dei. Eu vou conseguir ganhar desse cara. Mas, mano. Foi chão, cara. Vocês vão ver aqui, ó. Ele vai fazer o combo dele. Vai trazer lá o carinha lá que fica bem forte em ataque. Olha o equipo. Olha só. Isso aqui, como eu falei. Olha como é chato. Ele pode ativar antes, tal. De eu trazer pro campo. Então, não tem como eu negar. Mas, tipo... Vai ser destruído, de qualquer forma. Destruiu. Beleza. Eu vou utilizar o efeito. Eu vou trazer ali o... O meu... Nossa, eu esqueci. O boxeador eu consegui dar um crash. Agora aqui eu vou trazer... É... O Red Ice, tá? Que é a fusão. Agora eu vou equipar de novo. E ele tava com a maldição de anubos, né? Tá se segurando. Tá se segurando. Beleza. Mesmo assim eu vou conseguir equipar. Eu acho que aqui agora ele vai querer fazer o combo. Olha só. Ele fez o combo. Olha aqui. Mano, olha que eu já disse... Ah, já perdi, cara. Perdi. Já era. Consegui segurar ali mais um turno. Mano, olha que... Tipo, o coração das cartas. Veio a poleremização. E agora eu vou trazer o segundo. Então, sempre é bom, pessoal. Ter de um... De dois a três, tá? Para você conseguir. Porque, ó... Caso eu não tivesse outro ali, já era. Eu tinha perdido. Vou equipar. Ele vai destruir o outro ali no lugar, né? Beleza. Ele vai trazer o outro ali que vai selecionar para destruir o meu monstro. Só que eu nego. Olha que legal. Isso aí, legal. Mesmo assim, ele não vai conseguir passar por cima. Nego e destruo. Ele tá... Agora tá empate. Um a um ali os monstros. Só que eu tô na vantagem do meu ataque ser maior. Tá? E sem falar aqui, olha o que eu peguei ali. E aqui, mano. Já era. Não tem mais o que fazer, não. Ele vai comprar uma carta e se rendeu. E vocês viram, cara. Eu sei que eu dei umas missplays brutas aqui, realmente. Mas eu tô aprendendo a jogar com deck ainda, pessoal. Tipo, assim que ele me falou que conseguiu pegar... Os dois dragão aí de fusão. Eu já disse, cara. Deixa eu entrar. Aliás, ele me ofereceu a conta dele. Cara, tu quer salvar. Pega a rede de jogos pra mim. Aí tu aproveita e faz vídeos. Beleza. Como não deu tempo de eu fazer vídeo. Aliás, de eu pegar a rede de jogos. Eu vou fazer esse vídeo antes, tá? Mas eu vou pegar a rede de jogos pra ele de qualquer forma que... Tipo, eu tô devendo essa pra ele. Então, pessoal. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui!